Olá, boas-vindas ao Congresso UFBA. Me chamo Jean Edson Rios, sou estudante de letras vernáculas da Universidade Federal da Bahia, e a minha apresentação diz respeito à polissemia nas entradas de termos de parentesco no dicionário bilingue Guarani, em Biá, português. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Ivana Ivo, onde faz parte do projeto de elaboração do dicionário bilingue Guarani, em Biá, português. Na metodologia do nosso trabalho, a elaboração das entradas partem de categorias semânticas pré-estabelecidas, a fim de abarcar uma grande diversidade de âmbitos da vida nos vocábulos apresentados no nosso dicionário. Temos, assim, as categorias semânticas de fauna, flora, saúde, música, alimentação, parentesco e outras. Na nossa apresentação de hoje, nos centraremos apenas na categoria de parentesco, tentando observar a questão da polissemia e demonstrando os cenários de estruturações dessas entradas. É importante ressaltar a relevância de se estudar os termos de parentesco, pois eles revelam, né, como as famílias se organizam a depender das culturas. E sabemos que a cada cultura se organiza de uma forma diferente. Isso se dá, inclusive, no Guarani, em Biá. Aqui vemos a foto de uma avó e uma neta, numa das aldeias, né, Guarani, em Biá, lá em Angra dos Reis. Mas, enfim, temos que manter esses povos em mente na hora de observar a língua, já que a língua não está dissociada da cultura. Nessa questão, trago aqui uma definição de polissemia que é importantíssima para nosso trabalho. Fala-se em polissemia quando um lexema ou fraseologismo tem vários significados, várias excepções. Geralmente, existe um significado primeiro, mais concreto, e outros surgiram pela extensão desse significado. Então, os termos em que se observa uma polissemia tem vários significados, várias excepções. Eles não comportam apenas um sentido. Nesse sentido, um fator importantíssimo para a construção das entradas de parentesco foi observar como o ego se comporta nesses termos, já que o ego, ele diz respeito à pessoa focalizada. No português, nós não temos essa noção para os termos de parentesco. Quando falamos em, por exemplo, prima ou primo, o que muda aí é uma flexão morfológica que diz respeito e que focaliza o significante, a pessoa de quem se fala. Mas aqui, no Guaraná Nindeá, se focaliza a pessoa que diz. Então, se o falante é do gênero masculino, vai ser um termo ou algum termo que também tenha para o feminino. E se for do falante do gênero feminino, assim os termos se comportam de forma diferente. Tudo focalizado no falante. Assim, apresentamos quatro cenários de microestruturação das entradas de parentesco, onde temos os termos comuns aos dois egos, os termos específicos para cada ego, alternâncias de sentido para cada ego e diferentes sentidos para o mesmo ego. Vamos, nessa apresentação, focar apenas nesses dois últimos por conta do tempo. As alternâncias de sentido para cada ego foram entradas e termos que se comportaram com vários sentidos, várias acepções, um termo polissêmico, em que cada sentido muda para cada ego. Vemos aqui, ó, vadiá, por exemplo, em que temos um sentido primeiro, ali para um termo comum que o falante feminino ou masculino pode utilizar, mas quando o falante é apenas do gênero feminino, vai usar apenas o sentido irmão do cônjuge. E o ego masculino já vai usar outros sentidos como cônjuge do irmão do pai ou cônjuge do irmão. E aqui, em diferentes sentidos para o mesmo ego, a gente vê que um mesmo ego pode ter vários sentidos. Isso revela que o ego é um fator determinante, é um fator importante para o uso dos termos de parentesco no Guarani MBA. Que agradeço a FAPESB pelo apoio e aqui estão minhas referências. Obrigado.